Olá pessoal, eu sou a Tânia Alves e o vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho, eu vim fazer um convite pra vocês, pra vocês participarem da live que eu vou fazer aqui no canal na próxima semana. Na terça-feira que vem, dia 23, eu conto com vocês, conto com a participação de vocês, quero muito que vocês participem aqui comigo. É a primeira live que eu vou fazer aqui no canal, então estou bem empolgada, estou muito animada pra fazer essa live, pra conversar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais de vocês. Nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável e vocês podem estar enviando as dúvidas de vocês pra mim que eu vou estar tentando responder ali junto com vocês, tá bom? Eu vou estar falando com vocês ali um pouquinho sobre alimentação saudável, sobre a minha alimentação, sobre vegetarianismo, veganismo, sobre a desintoxicação, aliás as desintoxicações, né? As duas desintoxicações que eu conheço, que eu já fiz e que vi muito resultado. A gente vai estar falando também sobre reeducação alimentar, dicas pra um estilo de vida mais saudável, pra que você possa ter mais saúde e ser feliz, né? Ser feliz comendo coisas gostosas e saudáveis. E como você pode fazer pra sentir prazer tendo um estilo de vida bem saudável e que com certeza vai te trazer ali inúmeros benefícios, qualidade de vida e saúde e vida longa, né? Se você quer mudar o seu estilo de vida, se você quer fazer uma reeducação alimentar, se você quer ter uma alimentação mais saudável, se você está buscando por isso, você não pode perder essa live. Tenho certeza que você vai gostar muito, vai ser muito proveitoso, você vai tirar ali muitas dicas, vai aprender bastante junto comigo, vamos aprender juntos, trocar bastante ideias. E é isso, eu conto com vocês, não esquece de deixar sua dúvida aqui nos comentários ou enviar pra mim por e-mail. Eu quero muito poder contribuir um pouquinho ali com vocês, pra que vocês possam atingir os seus objetivos. Quero estar compartilhando ali com vocês também algumas dicas e ajudando vocês no que eu puder, tá? No que eu puder estar ajudando, espero ajudar vocês e pra isso eu quero a participação de vocês, quero muito que vocês participem, deixando aqui as dúvidas de vocês. O que vocês querem saber sobre alimentação saudável? Qual é a dúvida? O que é mais difícil pra vocês? Coloquem aqui nos comentários como eu posso estar ajudando vocês, tá? Vocês podem deixar as perguntas aqui nos comentários deste vídeo, você pode me enviar também por e-mail, tá bom? O e-mail é blogestilodevida.hotmail.com Eu vou deixar no box de informações aqui também o e-mail, caso você prefira estar enviando a sua dúvida por e-mail. E é isso, eu conto com vocês pra gente ter um bate-papo bem gostoso, um bate-papo saudável. E eu espero muito que vocês gostem, que possa ajudar vocês, que possa tirar as dúvidas que vocês tenham. Quero trazer também algumas dicas de livros que têm me ajudado bastante. Então assim, acho que vai ser bem gostoso, vai ser na próxima terça-feira, no dia 23, às 7h30 da noite. A gente se vê então na nossa live. Um grande beijo e até lá!